Juntos, acompanhamos as mudanças do mundo. Faz 25 anos que chegamos no Brasil. Desde então, estamos lado a lado e passamos por muitas transformações. Juntos, vimos o Brasil crescer e abrir as portas para o mercado exterior. Juntos, ajudamos o país a se globalizar. Juntos, aprendemos sobre a cultura local e construímos uma relação forte com os brasileiros. Juntos, passamos por Carnavais, Copa do Mundo e até Olimpíadas. Juntos, superamos momentos difíceis e enfrentamos uma pandemia. Juntos, compartilhamos com o mundo conhecimento sobre o Brasil. E investimos muito, principalmente nas pessoas. Temos orgulho do time que faz parte dessa história. E juntos, BNP Paribas e Brasil, vamos continuar acompanhando as mudanças do mundo. Igreja 4